e aí eu achei isso aqui achei muito interessante vou pôr aqui na tela o trabalho a complexidade melódica das vocalizações de choro e não choro dos bebês aumenta nos primeiros seis meses então é uma pesquisa de campo a pesquisadora Kathleen Vermenck que ela é alemã ela é professora do Hospital Universitário de Würstburg e dirige o Centro de Desenvolvimento Pré-lingual e Distúrbios do Desenvolvimento e aí ela junto com os cientistas dos Estados Unidos da Nova Zelândia desculpa ela agora examinou mais de perto as vocalizações de um total de 277 bebês durante os primeiros seis meses de vida e aí no total ela conseguiu analisar 67.500 sons de gritos chamado choro faminto os balbúcios enfim aí ela fala assim eu vi uma reportagem dela encontramos um padrão de desenvolvimento claro em direção a uma maior complexidade então a língua ela parte de desenvolvimento em direção a complexidade e ela resumiu o resultado do estudo que agora foi publicado na revista Scientific Reports vocês estão vendo aí e esse crescente que esse crescente crescimento da complexidade é importante para o bloco de construção do caminho para a linguagem e por que que isso é importante primeira coisa primeira coisa que é importante isso é cadê a tela aqui no meu cadê vocês cadê vocês cadê vocês achei poxa visto que eu tinha fechado a live então a primeira coisa que esse estudo mostra para a gente o que ele vai ser que é bom a gente saber é os distúrbios de linguagem sabe então se você sabe que a melodia ela faz parte da linguagem e se você fica mais fácil de você identificar ou desenvolver técnicas e diagnósticos métodos de diagnóstico para a gente diagnosticar melhor esses distúrbios de linguagem tá então essa é a primeira coisa a segunda coisa que é bem legal é é uma coisa que eu sempre pensei isso tá gente sinceramente para vocês mas eu nunca tinha lido nenhum artigo científico nem tinha procurado também mas era uma exposição minha que que assim a gente vai estudando e a gente vai vendo na clínica algumas coisas e a gente supõe certas coisas que fala talvez isso seja tal e a gente não acompanha tudo tá e aí quando surge alguma coisa que comprova ou vai na direção daquilo que você estava presumindo é muito legal né e também quando acontece de você presumir uma coisa e surge um artigo alguma coisa que contradiz totalmente o que você estava pensando e vai para outra direção também é muito legal que você fala nossa então é assim né então nesse caso aqui foi tipo falei meio que falou olha o jeito que eu estava pensando por quê é na questão de a gente saber quando que começa o desenvolvimento da personalidade tá sempre a gente fala assim né da vida intrauterina até os 3 anos de idade né que é na verdade até os 21 25 anos mas a parte mais crítica mais necessária que fica é a que é muito importante para lidar com as emoções lá no futuro é do zero da fase intrauterina até os 3 anos mas na fase intrauterina eu sempre me perguntei falei tá fase intrauterina tá mas a partir de que momento a partir de que momento né é é difícil ainda a gente responder isso porque a gente tem uma carga genética tá e aí na hora que você fecunda o óvulo você tem lá as fases embrionárias da mórula tal que são conjuntos celulares né e aí você começa a ter a divisão celulares né o a diferenciação das células o que vai ser se tem uma nervosa central tal enfim isso essa divisão celular ela já carrega um genoma lá tal que vem do pai e da mãe que já traz alguma coisa de personalidade para aquele futuro ser né códigos mais ou né pra facilitar e muito que já falei aqui isso pra vocês da epigenética né então isso também influencia tal e isso tudo bem mas só que como a linguagem a nossa linguagem também a linguagem e com isso a cultura também é um fator muito importante né talvez seja 50% e 50% genético ou isso talvez seja muito mais essa parte do que a genética não sabemos a partir de que momento então que isso começaria a influenciar a gente eu sempre pensei que muito provavelmente então é quando o sistema nervoso central ele tá acabado tá finalizado que é a partir do terceiro mês de gestação você tem já a medula espinal e o cérebro formado tá então a partir do terceiro mês de vida mas só que se a gente parar pra pensar quando você tá na barriga da sua mãe quando a gente tá na vida introterina a gente só percebe o mundo através de alguns sentidos tá o olho a gente tá de olho fechado então a visão não ela ela não é não é usada a visão a visão já falei o olfato ele não é porque os pulmões ainda não funcionam é alimentado pelo cordão umbilical só tem a deglutição do líquido amniótico e depois a excreção dele forma de urina mas a urina enfim o nenê faz xixi na barriga da mãe mas não é o xixi xixi é líquido amniótico só é só pra garantir o funcionamento lá dos rins pra ver se tá tudo bem e o paladar não saberia dizer então esses dois sentidos não tão funcionando muito provavelmente e o paladar ele talvez não esteja funcionando porque ele não tá sensibilizado porque como só tá deglutindo o líquido amniótico então meio que o paladar não foi dessensibilizado então talvez ele não funcione também mas mas o tato e audição essa já tá funcionando pra começar a formar nossa personalidade é uma coisa que eu sempre pensei o tato porque sente a mãe tá lá mexendo na barriga o bebê tá tocando tá sentindo onde ele tá então já tem input informacional pra aquele bebê dentro da barriga da mãe no útero e o ouvido é o que eu pensava falei ah não vai ouvir o bebê não vai ouvir exatamente o que tá sendo dito mas só que com certeza ele já ouve a melodia da língua de que tá sendo falado lá fora então muito provavelmente ele ouça lá fora imagina você dentro de um lugar de água que tá fechado tal você ouvindo lá fora a gente já nadou numa piscina e já viu como que é o som né então você ouve um som mas não muito puro muito limpo né então muito provavelmente só se ouve a melodia aquela por exemplo no português vai e o alemão entendeu você tem outros tipos de melodia e foi engraçado que esse final de semana veio uma amiga nossa aqui na verdade o psicólogo trabalha comigo aí ele tá fazendo um curso em outra cidade aí veio a esposa dele aqui ela já foi casada então ela trouxe os dois filhos dela e trouxe os filhos a filhinha deles agora né que nasceu agora tá com 14 meses a Carla e ela já tá balbuciando né e aí ontem eu percebi e achei legal também porque eu tinha pesquisado isso pra live de hoje quando ela vai falar o bebê sabe ontem ela tava falando mas ela falava com que é o jeito R do R do alemão né que eu não consigo fazer eu faço aqui né que aí seria uma coisa mais de Bayer né o sotaque mas enfim então aí quando eu vi essa pesquisa aqui ó que a melodia ajuda a criança eu falei é isso mesmo né então muito provavelmente a nossa personalidade já tá sendo formada quando a gente já tá tendo input de tato e audição dentro da barriga uterina então briga lá fora né briga fora os hormônios fora o o que vai ficar impregnado no corpo tá que a gente tem uma memória muscular uma memória corpórea nesse sentido que não vai ser nunca lembrado mas tá lá impregnado no corpo que isso a gente destrava lá na terapia do corpo que é uma uma terapia não verbal enfim então eu queria trazer isso aqui pra vocês pra mostrar como é interessante a nossa a formação da nossa personalidade que não é só é doze camadas né como eu vim aqui sempre criticar né certo gente